A gente vai falar de falta de grana. Eita, sério? Mas é quando a gente precisa investir em algo, a gente tem uma oportunidade, a gente conhecer um curso, um treinamento. Um exemplo é se a gente quer fazer um treinamento de voz, como a Nádia vem falando nos podcasts, nesse mercado legal, mas você está sem grana. Então vamos lá, um exemplo de um iniciante, ele quer começar, ele já viu o potencial nesse mercado, ele quer evoluir, só que ele está sem grana. O que ele pode fazer? Bom, a primeira coisa eu acho é que é exatamente porque ele está sem grana, lascado, perdido e em crise, que ele precisa investir em capacitação e investir nele mesmo. Porque se ele não fizer isso, ele não tomar essa ação, ele não vai sair do lugar e ele não vai sair dessa situação. Então eu acho que é exatamente por isso que ele tem que investir nele mesmo e na sua carreira, né? Enfim. Só que a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que se perguntar antes de fazer esse investimento é o seguinte, esse investimento em conhecimento que você está querendo fazer num curso, mentoria, enfim, vai te tirar desse buraco que você está? Vai resolver o seu problema? Se pergunta isso. Porque se a resposta para essa pergunta for sim, vai para cima. Agora, se a resposta for não ou você estiver em dúvida ou você não sabe responder, você tem que questionar. Porque se ela for, se essa capacitação, esse dinheiro que você for gastar vai te colocar mais no buraco do que você já está. Só for gastar dinheiro, né? Exatamente. Se for só para você gastar dinheiro, para mais uma vez você não concluir, não terminar, não fizer, esquece, não vai resolver o seu problema. Tá? Porque você tem que fazer uma oportunidade dessa se realmente você for se dedicar também. E se ele já está nessa situação, tem que usar isso também a seu favor, né? Como combustível ali para tomar atitude. É aquilo que a gente falou no nosso podcast. Se tem necessidade, se você está num momento de crise, usa como combustível para você vencer. Vai para cima. Não tem uma coisa que motiva mais a gente do que necessidade. Dívida. Do que dívida, do que nome sujo, do que problema, né? A gente que o diga, né? Eu acho que se você está num momento de crise e de repente você está me ouvindo, usa isso como combustível. Não fica dando desculpa. Foca na solução, em resolver o problema. Sabe? Fazendo isso, eu garanto que a pessoa vai ter sucesso. Ela vai resolver.